Olá, bem-vindo a Vida com Planejamento, me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a execução do meu desafio anual desse mês de fevereiro, se eu conseguir pintar todos os meus porquinhos, cumprir todas as minhas metas financeiras, aonde eu invisto, valores, prazos, rentabilidade, então, se vocês têm curiosidade de ver, inclusive eu deixei esse vídeo, perguntei se vocês queriam e muita gente quis, então por isso que eu tô gravando aqui pra vocês, tá? Então, vem comigo. Começando, eu já peço desculpas pelo vídeo, tá? Talvez o áudio fique um pouquinho mais baixo, é porque na verdade a minha voz não tá saindo tão bem, tá? Eu peguei um resfriado aqui, vocês verão no Cash Stuffing, no chiquinho de gastos de fevereiro, que eu gastei bastante em previstos com medicação, foi um resfriado mesmo que acabou pegando a casa inteira, então já peço desculpas pela minha voz, pelo áudio que talvez fique um pouquinho abaixo do normal, tá? Outra coisa que eu quero dizer também é que eu comprei aqui esse caderno, que inclusive eu mostrei no último vídeo de comprinhas, pra que, eu sei que tem gente que gosta, prefere coisas escritas assim, né, e não digitadas em folhas impressas, então pra tentar agradar todo mundo, eu vou fazer esse acompanhamento aqui nesse caderno, e também o acompanhamento de comprinhas, né, como eu já liberei no último vídeo, então eu vou fazer tudo aqui nesse caderno, esse daqui vai ser o caderno do canal, né, inclusive eu vou tentar aqui fazer os meus planejamentos, o meu cronograma de vídeos, então esse daqui vai ser o nosso caderno aqui do canal, tá bom? Então agora, vamos às nossas metas. A primeira meta é a renda variável, como eu já disse aqui em vários outros vídeos, eu não investia em renda variável com frequência, eu tinha ali uma ou outra ação de algum banco, né, Banco do Brasil, Bradesco, mas eu não comprava regularmente, então essa daqui era uma das minhas metas de 2024, investir todos os meses em renda variável, mas como eu ainda não tenho conhecimento, mas eu quero adquirir ao longo desse ano, eu tô usando como base dois vídeos do professor Mira, uma recomendação de ação de até 50 reais, e outra de fundo imobiliário também de até 50 reais, que os dois juntos totalizam 100 reais, que é a minha meta de investimento, né, de aporte por mês. Então aqui deu um pouquinho mais de 105, né, ficou 105,66, um pouquinho acima dos 100 reais, que é a minha meta, mas se eu não comprasse, eu comprei duas ações, né, era pra comprar uma, eu comprei duas. Nesse caso, se eu comprasse só uma, eu ia ficar abaixo dos 100 reais, então eu optei por passar de 100 reais do que ficar abaixo, então por isso que deu 105,66. Aqui, né, o produto é uma ação e um fundo imobiliário, né, na verdade são cinco, se eu não me engano são cinco de cada, tá? E aqui eu utilizo o Banco Inter. Por que eu utilizo o Banco Inter? Porque ele não cobra nenhuma taxa. Eu já usei a corretora da XP e cobraram, assim, um absurdo, sabe? Eu acho que eu comprei 100 reais e, tipo assim, se eu não me engano, cobraram 16 ou 12 reais, algo assim do tipo, sabe? Então é um absurdo mesmo. Então aqui na Inter eu já compro já desde o ano passado, né, quando eu iniciei comprando, não era tão regular, mas eu comprava e nunca tive nenhum desconto, então por isso que eu recomendo pra vocês o Banco Inter. Reserva, aqui é a reserva financeira, né, que ela reserva aquele dinheiro que fica pra imprevistos, eu investi 50 reais e eu coloquei no RDB, né, na CDB, que rende 100% do CDI. Hoje, o CDI, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele vale 11,15%, ou seja, 100% de 11,15%, que é igual a 11,15%. Então quando alguém fala assim, ah, o CDB é de 100% do CDI, quer dizer que é um CDB de 11,15%, tá? Esse valor aqui do CDI, ele acompanha a taxa Selic. Então conforme a Selic cai, o CDI também vai caindo, tá? Então por isso que eu falei que é no dia que eu estou gravando esse vídeo, que hoje o CDI tá em 11,15%. Eu coloquei nas caixinhas da Nubank, né, quando a caixinha da Nubank tá no RDB, ele equivale a um CDB, né, que tem garantia do FGC e tudo mais, que é bastante seguro, inclusive. Esse daqui é aquela de liquidez diária, tá? No dia que você precisar, você já consegue sacar. Tem algumas que é um dia, então você não consegue pegar o dinheiro no mesmo dia. Você faz a solicitação até um certo horário e no outro dia, né, ou no próximo dia útil, você recebe o dinheiro, tá? Essa daqui pra reserva é imediata, ou seja, no mesmo dia que você faz a solicitação, você tem esse dinheiro liberado, tá? Ele volta pra sua conta. Liberdade financeira, que é assim, a meta, com certeza, a meta mais difícil, né, que é ali chegar a um milhão. Então, é uma meta, assim, muito difícil, muito audaciosa pra uma pessoa que não é rica, né, pra uma pessoa, assim, basicamente normal, podemos assim dizer, né? Então, ela é muito audaciosa. Eu aqui não liberei o valor que eu aportei, porque eu tenho medo de que vocês utilizem o meu valor como base, se vocês acham que colocar ali, por exemplo, o valor que eu coloco, vocês também vão chegar a um milhão de reais, mas não é assim que funciona, tá? Tem muito a ver com o que você já tinha, né, porque às vezes você já tinha o dinheiro ali, uma entrada, né, um valor ali investido. Tem a ver com o conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, maior a sua rentabilidade que você consegue. Então, são muitos, assim, muitas coisas que podem mudar o seu prazo, o seu aporte, são muitas vertentes. Então, aqui eu não posso colocar pra vocês um milhão, mil reais aqui em dez anos, que eu coloco aqui que eu vou conseguir, que todo mundo vai conseguir. Não, não é assim. Cada um tem ali que ir conforme os seus aportes, o tempo que você quer, qual que é a rentabilidade que você consegue. Então, não é tão simples assim. Então, por isso eu optei por aqui não colocar o valor, mas eu vou colocar os produtos que eu comprei pra chegar nesse objetivo e pra investir, tá? Aqui eu comprei, né, eu aportei em um CDB prefixado de 14,9% ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu prefixei a quase 15% a minha rentabilidade por ano. Então, se a Selic cair, que é a expectativa agora do mercado, eu vou ganhar bastante, porque, por exemplo, a Selic cai pra 9 ou 10, né, e eu prefixei a 15, quer dizer que eu vou estar ganhando 5% a mais que o mercado, né, que é o 10 menos os 15. Então, eu vou estar ganhando aqui. No entanto, ele é extremamente arriscado, porque se o mercado subir, né, se a Selic subir, quer dizer que a Selic tá, por exemplo, a 20. E aí, aqui tá 15, quer dizer que o mercado tá pagando 20, e eu só tô recebendo 15, porque eu prefixei a 15, entendeu? Então, ele é bem arriscado, mas como ele tá ali, é algo que eu conheço, é algo que eu acredito que a Selic não volte a subir muito, mais do que esse valor que eu prefixei. Eu acho que eu fiz um bom negócio, então eu prefixei até 2026, tá? Eu também não gosto de prefixar 2030, 2035, coisa de 10 anos, porque o mercado muda muito, eu não tenho experiência no mercado, então eu preciso ali de 2, 3 anos no máximo, pra mim, já é o suficiente, tá? Como os valores são quebrados, assim, eu, por exemplo, tenho mil reais, dificilmente eu consigo um de mil reais, aí eu tenho que ir pegando picadinho, sabe? 300 e pouco de um, 200 e pouco de outro, até chegar no valor que eu quero. Então, aqui, eu peguei um CDB, que é o CDI mais 3,1%, que nem eu disse pra vocês, CDI tá aí hoje em 11,15, mais os 3%, então eu vou receber 14,15%. É 14, é isso, né? É isso mesmo, 14,15%, tá? Conforme o CDI vai caindo, vai diminuindo a minha rentabilidade, né? Por exemplo, chega no 9, aí 9 mais 3, 12, e assim vai indo até 2026, tá? Que eu também, todos eles eu prefixeio até 2026. Aí tem um CDB de IPCA mais 9,40. IPCA é a nossa inflação, então é a inflação ali daquele período, né? Mais 9%, então, por exemplo, a inflação tá em 5. 5 mais 9, 14, então eu vou receber 5, desculpa, gente. Eu vou receber 5 mais 9, vou receber 14%, tá? Conforme o IPCA sobe ou desce, vai variando também, tá? Se o IPCA for pra 10, e aí 10 mais 9, 19, então eu vou receber 19% ao ano. Então, esse daqui variam conforme o mercado, né? Conforme a Selic, né? O CDI e conforme a inflação. E esse daqui é pré-fixado, não muda. Então, todos eles eu fiz na corretora da XP e todos eles vencem em 2026. Mas, Nina, você quer se aposentar em 2026? Gente, eu queria, eu queria ter 1 milhão em 2026, mas obviamente não é esse o plano, né? O meu plano é chegar em 1 milhão daqui a 24 anos. Então, qual que é a minha estratégia? É investir, e lá em 2026, quando esse dinheiro voltar, por exemplo, eu investi mil reais. Aí ele rendeu aqui somando tudo, mais mil. Então, eu votei em 2026, dois mil reais, certo? Aí em 2026 eu reinvisto os dois mil reais até 2030. Aí em 2030, os dois mil viraram quatro. Aí em 2030, eu reinvisto os quatro até 2035. Em 2035, e assim vai aumentando. Até que eu chegue no prazo que eu quero, né? Por exemplo, em 2040, até que eu chegue em 2040. E aí eu vou colocar em um produto, né? Que renda mensalmente pra mim ter ali o meu dinheiro retornando pra mim mensalmente. Pode ser um fundo, uma ação, não sei ainda. Porque eu tô estudando pra isso. Mas enquanto eu não sei, essa é a minha estratégia, tá? Investindo, reinvestindo, até eu chegar no prazo que eu preciso. Faculdade da minha filha. Eu investi nesse mês de fevereiro 205,85. Também foi no CDB pré-fixado de 14,9%. Que ele também vai render até que ele vence, né? Eu vou receber ele somente no vencimento. Então, somente em 2026. E aí aqui o princípio é o mesmo, tá, gente? Ele vem, eu volto com ele, eu reinvisto ele com os rendimentos até o ano que eu precise, tá? Eu também utilizo a corretora da XP. Faculdade de filho, eu investi 159,29. Num CDB, CDI 3,01%. Então, aqui atualmente é 11,15 mais 3%. Também que vence somente em 2026. Ou seja, eu vou receber esse dinheiro só em 2026. Completo, não tem rendimento mensal, tá? É somente no vencimento. Todos esses CDBs que eu fiz. Somente no vencimento. E também na corretora XP. Aqui do meu filho, como vocês podem perceber, o valor é um pouquinho menor do que o da minha filha. Por quê? Porque como eles têm 3 anos de diferença, eu tenho 3 anos a mais pra investir pra faculdade dele. Então, por isso, eu consigo aqui fazer um valor menor, tá bom? Então, é isso da faculdade do meu filho. E a faculdade do meu afiliado. Infelizmente, eu só tive essa ideia ano passado, né? Junto com a faculdade ali dos meus filhos. E eu não conseguia ter muito dinheiro pra colocar aqui. Mas eu quero ter ao menos ali de 50 a 100 reais. Nesse mês de fevereiro, eu coloquei 101,3. Um CDB, também de um CDI, mais 2,97%. Como vocês podem perceber, sempre tem uma variação, tá? O que a gente consegue num dia. No outro, talvez a gente consiga maior. Talvez a gente consiga menor. Então, tem bastante variação de dia, horário. Então, eu aconselho vocês a sempre acompanharem ali o mercado. Pelo menos a cada 3 vezes por semana. Duas vezes. Só pra vocês ir sentindo o mercado. E o que eles estão pagando no momento, tá bom? Também tem bastante vídeo no YouTube com os melhores investimentos do momento. Que aí eu acho que dá pra gente ter uma noção. Um parâmetro do que tá bom e do que não tá tão bom. Eu também utilizo a XP, tá? E o do meu afiliado também vence pra 2026. Aí é o mesmo esquema, tá gente? O dinheiro retorna com os rendimentos. E a gente reinveste tudo de novo. Desafio do carro novo. Aqui nos desafios. A gente já mostrei, né? Nos vídeos de desafios. Mas como ele aqui é uma meta anual também. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Desafio do carro novo. Foi 295. Na caixinha ali da Nubank. No RDB. No CDB de 100% do CDI. Que é ali na caixinha da Nubank. Amortização da casa. Eu coloquei 72 reais. E aqui o que difere. É que eu coloquei naquele fundo. Da caixinha da Nubank. O que é esse fundo? É como se fosse pessoas que gerenciassem ali. E eles investem pra você. É como se várias pessoas se juntassem. E uma administradora investisse ali da melhor forma. Hoje, no dia que eu tô gravando. Esse fundo, ele tá rendendo a 106% do CDI. No entanto, a gente precisa ter muito cuidado. Porque ele é uma reserva... Ele é uma renda fixa, mas variável. Não lembro se vocês se lembram da Americanas, né? Quando teve aquele bafafá da falência e tudo mais. Do rombo milionário. Tinha muito fundo investido em debêntures da Americanas. E assim, que tava pagando 120% do CDI. De repente, foram pra 33% do CDI. Ou seja, assim, metade do que rendia a poupança. E olha que a poupança já é o pior investimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse fundo, tá? Se você quer segurança, previsibilidade. Investe no CDB normal ali no RDB. Na caixinha da Nubank. Aquela de retirada imediata, sabe? Ou aquela de um dia. Porque o fundo, ele é mais arriscado. Eu me arrependo de fazer. De ter feito, né? Esse fundo, essa caixinha. Ainda não. Porque não deu ruim. Nunca ficou abaixo do 100%. Que seria a da caixinha. No entanto, eu não faria novamente, tá? Quando eu chegar no valor desse montante da casa, eu vou excluir essa caixinha. Vou fazer uma nova com RDB, com 100% do CDI. Porque pra mim, hoje, não faz nenhum sentido eu correr risco. Somente por essa rentabilidade mínima, né? Porque de 106 pra 100 é muito pouco. Eu acho que não vale o risco. Então, por isso, eu não faria novamente. Por isso, eu tô aqui explicando pra vocês. Mas tem coisas que a gente só aprende com erro. Então, eu acho que a gente, muitas vezes, tem que arriscar. Tem que fazer. A gente tem ali o nosso conhecimento básico. Mas, às vezes, a gente tem que fazer também. Só ter o conhecimento sem prática, às vezes, também não dá certo, tá? Então, ela é ali uma caixinha da Nubank de fundo. Fio da liberdade financeira. Como eu já disse pra vocês, eu invisto aqui. Mas eu quero ter um valor, um aporte grande, né? Chegar, por exemplo, nos 2 mil reais, né? Mil e pouquinho. E fazer essa reserva um mês, né? Ter um mês na frente ali. E por isso que eu tenho esse desafio. Aqui, eu coloquei 68 reais nesse mês de fevereiro. Também em um fundo, que eu fiz as duas caixinhas juntas, né? Pra mim ter noção ali. Eu já sabia mais ou menos. Mas tem coisa que a gente só aprende na prática. Atualmente, tá rendendo 100% do CDI na caixinha da Nubank. Mas é como eu disse pra vocês. Talvez, no futuro, eu não faça novamente. O desafio poupar pra aproveitar. Ele ficou no positivo, tá, gente? Eu só não vou liberar aqui o valor. Porque eu não liberei ainda o vídeo, né? Vai sair o vídeo do check-in de gastos de fevereiro. E aí, vocês vão saber direitinho. Mas a gente ficou no positivo. E aí, eu investi também na nossa caixinha da Nubank, né? No RDB, 100% do CDI na Nubank. Aniversário dos filhos. Essa meta aqui, como eu já disse pra vocês, é uma meta infinita. Porque meu filho faz em fevereiro e minha filha faz em outubro. Então, quando um aniversário acaba, eu já tô no planejamento do outro. Então, todos os meses, a gente vai investir nessa meta. Então, nesse mês de fevereiro, eu coloquei R$160. Normalmente, eu invisto numa caixinha da Nubank, a 100% do CDI também. Mas nesse caso, como eu investi ali no começo de fevereiro e meu filho faz aniversário na terceira semana de fevereiro, não fazia sentido pra mim investir o dinheiro, colocar o dinheiro numa semana e retirar na outra. Porque como eu precisava comprar alguns itens, né? Docinho, bolo. Normalmente, esses itens, a gente precisa tudo fazer um pagamento à vista, né? De 50% e pra fazer a reserva. Então, não fazia sentido eu colocar o dinheiro na semana e na outra retirar pra fazer a reserva de alguma coisa. Então, aqui, esses R$160 eu utilizei pra dar de reserva no bolo, tá? Então, aqui, eu considero que a gente foi executada porque eu utilizei esse dinheiro pra essa finalidade do aniversário do meu filho. Eu não investi, mas é como se tivesse, né? Foi por pagamento do aniversário dele, do bolo do aniversário dele, tá? Beto Carreiro, que é a nossa viagem que a gente quer muito fazer no final desse ano. Eu apertei R$50. Também na caixinha ali no CDB, no RDB da Nubank, que é 100% do CDI. Tem viagens diversas, né? Tem a viagem agora em casal, que talvez não seja em casal, né? Como vocês já viram. É R$60 esse mês. E também é uma caixinha da Nubank, né? Um CDB de 100% do CDI. Essas daqui são tudo pra um dia, tá, gente? Porque eu acho que não tem tanta... não precisa ser tão imediato quanto, por exemplo, a reserva. Então, aqui também é uma caixinha da Nubank. E parcela extra da casa, as últimas, eu paguei uma parcela. Paguei a última, né? A de trás pra frente, de R$184. Eu vou explicar agora um pouquinho aqui pra vocês. Faltam agora 233 parcelas pra minha casa. Como eu... isso daqui dá o quê? Dá 20 anos, né, gente? Mais ou menos. E como eu quero que tá na metade do tempo, eu preciso pagar duas parcelas. Então, eu pago aquela do mês, mais a última. Você pode amortizar também por parcela, né? O valor da parcela. Por exemplo, eu poderia pegar esse valor aqui, R$184. Amortizar na parcela. Eu continuaria com as R$234, mas, sei lá, abaixaria R$10 por parcela. Mas, pra mim, não faz sentido porque eu não quero ter a parcela. Não é que eu quero ter a parcela mais baixa. Eu não quero ter essa parcela. Então, eu vou fazendo aqui simulação da amortização. Vou colocando lá R$180. Aí, eu vejo se baixa de R$234 para R$233. Então, eu vou fazendo simulação. E aí, eu vi com R$184. A minha parcela de R$234 vai pra R$233. Então, eu sei que com esse valor eu consigo amortizar uma. E assim eu vou fazendo, tá? Essa daqui é a minha grande meta também desse ano, depois da liberdade. Porque, assim, eu sei que pagando de trás pra frente, pagando duas prestações por mês, eu vou conseguir terminar o meu financiamento imobiliário de 20 anos, que faltam em 10 anos, que é uma das minhas grandes metas, tá? Ele é financiado pela Caixa, né? Caixa Econômica Federal. E agora, faltam 233 parcelas. E eu vou deixar aqui o print pra vocês, tá bom? Agora, gente, é a parte de pintar, né? Os porquinhos. Mas, eu queria contar uma coisa pra vocês. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo. E no primeiro a gente teve... Quando eu fui editar o vídeo, teve um problema no áudio. E aí, eu perdi o vídeo. Então, eu já pintei todos os nossos porquinhos, tá? Eu gosto de pintar com vocês. A gente sente aqui a emoção junto. Mas, é que dessa vez não teve como mesmo, tá? Eu até pensei em imprimir uma nova folha, fazer um novo planejamento. Mas, aí, eu achei que era perda de tempo de papel, de tinta. Só pra falar isso pra vocês, tá? Eu gosto, muitas vezes, de mostrar a realidade. Porque quem grava vídeo, quem faz tudo aqui sozinha, ou quem se desdobra nos 20 aqui, sabe que é assim que acontece. E muitas vezes acontece. Então, eu quis aqui mostrar pra vocês mesmo a realidade, tá bom? Eu já pintei. Eu vou pintar aqui de novo. Só pra gente sentir de novo, tá, gente? Mas, é isso, tá? Então, nesse mês de fevereiro... Deixa eu tirar aqui. Nesse mês de fevereiro, gente, a gente conseguiu pintar todos os nossos porquinhos. Eu consegui investir na faculdade das crianças. Eu consegui investir em renda variável, que é um grande desafio pra mim. Porque eu não tenho muito conhecimento na área, então eu ainda sinto muito medo. Aí, aqui teve o desafio do carro novo. Que também é uma grande meta, né? Trocar de carro esse ano, inclusive, pra fazer a viagem pro Beto Carreiro. Porque a gente quer viajar com o carro novo. Aí, aqui é a amortização da casa. Que com esse dinheiro eu vou conseguir amortizar, acredito, que um ano do nosso financiamento. Então, o que já é... Eram 20 vão pra 19, né? Então, já é bastante coisa. Então, aqui liberdade financeira. Que eu também quero ter um dinheirinho pra fazer um aporte extra. O desafio pra aproveitar, né, gente? Que eu não preciso nem dizer que as crianças já estão ansiosíssimas por esse momento. Aniversário do meu filho, que já é essa semana também. Aí, ele também tá muito animado, né? Todo mundo, na verdade. Aí, aqui é a viagem pro Beto Carreiro. Que as crianças ainda não sabem, porque eles são muito ansiosos. Então, a gente não gosta de contar antes, né? Se a gente quer, a gente já fica ansioso tendo maturidade. Imagina eles. Que viagem em casal, né? Que as nossas viagens diversas. Nós também já portamos. E a parcela extra da casa, né? Que é a última ali de trás pra frente. A gente também já conseguiu. Então, gente, é com muita alegria, muita alegria, que eu venho contar pra vocês. Que a gente finalizou o segundo mês desse ano de 2024 com todos os nossos porquinhos pintados. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostarem, continuem apoiando aqui o meu trabalho. Curtindo, comentando, compartilhando. Porque assim o YouTube entende que eu sou uma pessoa legal e recomendo esse conteúdo pra mais pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.